Olá, senhoras e senhores, sou eu, Lucas de Stuvok, eu tô sucumbido de coisas pra fazer, eu tenho que lançar, tipo, vários vídeos pendentes pro canal, eu tenho que relançar meus curtas-metragens no canal de Legendário, mas aí, vários amigos meus me falaram, né, saiu o novo trailer do Coringa, e eles sabem o quanto eu gosto do Coringa, o quanto eu tenho um apego por esse personagem, eles sabem também o quanto eu detestei o Coringa do Geratileto, né, eles viram o meu primeiro react, né, e eles falaram, Lucas, então, dá uma folga pra si mesmo, descansa um pouco da sua cabeça, e assiste esse novo trailer do Coringa que tá bom. Então, vamos lá, né, vamos fazer um react desse novo trailer do Coringa. Eu fiz um primeiro react, né, do primeiro trailer, dei as minhas opiniões, eu achei um trailer pesado, assim, me deu uns flashbacks do Vietnã bizarros da época que eu tava no colégio, na época que eu passava por alguns problemas bem bizarros, vamos ver, né, e tá todo mundo agora com uma mega hype falando que esse filme aí vai pro Oscar, que festival de canes, não sei, eu não lembro agora se foi festival de canes, mas, enfim, esse filme tava sendo super bem aclamado, eu tenho medo de hypes, eu tenho medo de grandes hypes, porque quando a pessoa tá muito hypada e o filme não excede as expectativas, o filme se transforma em algo extremamente ruim. Eu prefiro simplesmente ir no cinema e... sem esperar o melhor filme do mundo e me divertir nesse momento, é uma coisa que eu sugiro pra todo mundo. Mas vamos lá, nós temos aí a Gotham dos anos 80, né, tipo, já me informaram que esse filme vai se passar nos anos 80, né, nós temos aí uma... um metrozinho, um trem, é, um trem, né, como eu queria um trem desse rodando o Rio de Janeiro todo, mas enfim, vamos lá. Escrota. Escrota. Eu tenho algumas boas notícias. Isso é a última vez que nós vamos nos encontrar. Você não escuta, do você? Você só pergunta as mesmas perguntas todas as semana. Como é seu trabalho? Você tem alguma dúvidas negativas? Tudo que eu tenho são negativas. E, finalmente, em um mundo em que todos pensam que eles podem fazer meu trabalho, veja esse cara. Quando eu era um jovem e me disse as pessoas que eu ia ser um comediano, todos se divertiam em mim. E ninguém se divertia agora. Você pode dizer isso, meu irmão. É muito bom, não é? Eu não sabia se eu realmente existia. Mas eu sim. E as pessoas começam a perceber. Você acha que isso é engraçado? É isso uma brincadeira para você? É isso uma brincadeira para você. Eu achei mais animado do que o... Primeiro trailer. Tá, então. Gostei do trailer. Achei ele mais animado do que o primeiro trailer, né? O primeiro trailer eu senti que ele era mais bad, né? Tanto que eu lembrei de várias coisas que aconteceram na minha infância e na minha adolescência quando eu assisti o primeiro trailer, né? Eu fiquei até meio emotivo. Só que esse trailer, por mais que ele tenha seus elementos bad vibe, eu gostei. Eu achei ele mais animado. Quando o começo do trailer tem o Coringa, né? O Arthur, tipo, ele brincando com a criancinha, né? E aí a mãe fica falando... Pô, para de encher o saco do meu filho. Pô, tu vai ficar de palhaçada aí, sabe? Já aconteceu isso uma vez comigo. Já não me sinto mais sozinho. Não é aquela coisa do tipo, Ah, meu Deus! Eu sou tão Coringa! Até porque... De novo, é meio esquisito você falar com você... Se identificar com um personagem como esse, sabe? Ele é um manico. E vamos lá. Eu tive um breve flashback do Vietnã, né? Na hora que o Arthur, ele... Ele vai falar com a terapeuta. A terapeuta fala que... Ah, então esse vai ser o nosso último encontro. Eu sinceramente lembrei de uma situação ruim que aconteceu comigo agora no começo do ano, né? Que a minha terapeuta falou que... Então a gente não vai mais poder continuar nossas sessões de terapia, né? Eu lembrei dessa cena. Assim, comigo felizmente se resolveu, né? Tipo, eu consegui dar a volta por cima. Não vou entrar muito no... Não vou mergulhar nesse assunto, mas... Me lembrou. Me lembrou. E de novo, eu tenho medo de... Quando eu for ver esse filme, Esse filme me lembrar de várias situações pesadas que aconteceram na minha vida. Eu vou encarar o filme do começo ao fim, Mas eu espero não ter tantos flashbacks do Vietnã, assim. O primeiro react que eu fiz é... Eu... Eu acho que ficou claro. Quais foram as minhas emoções? Quais foram os meus sentimentos com o trailer? Mas enfim, esse trailer, por mais que ele... Como eu disse agora, no começo da minha fala, né? Por mais que esse trailer tenha seus elementos bad vibes, Tenha seus elementos tristes, Eu senti que ele é um trailer mais animadinho. A gente vê a evolução do personagem pro Coringa, de fato. A gente vê ele treinando a risada dele. A gente vê ele começando a recrutar os minions dele, né? Os capangas, os palhaços de Gotham, né? Eu gosto muito disso. Porque tem meu amigo, né? O João. O João participou do Produção de Ouro. E aí, João? Ele falou, né? Que esse é um Coringa esquerdista. É um Coringa que tá recrutando manifestantes pra se manifestar contra o sistema. Eu não sei muito sobre a história desse filme. Eu estou tentando evitar saber o máximo possível da história desse filme. Porque eu quero chegar no cinema com a cabeça limpa, né? Até porque esse filme, ele é completamente desconectado desse universo cinematográfico da DC, né? Eu acho que vai acabar isso, mas enfim. Então, eu quero realmente não saber absolutamente nada. Eu não quero saber absolutamente nada desse filme. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Bruce Wayne... O Bruce Wayne, não. O Wayne Pye. O pai do Bruce Wayne. Ele vai ser candidato a prefeito da cidade, uma parada assim. Ele vai ter uma relevância. E a galera, acredito eu, que vão se manifestar contra ele. Tô ansioso pra isso. Eu não sei o que o Wayne Pye vai fazer. Não sei o que tá rolando pra rolar essa onda de manifestações. Mas como o próprio Coringa disse no primeiro filme, né? O mundo está louco e a gente não pode ficar de braços cruzados. Ele não disse exatamente isso, mas o mundo pra ele tá enlouquecido. Ele não vai ficar parado assistindo tudo sem fazer nada. Tô ansioso pra esse filme, eu tô realmente bem ansioso. Eu só tô meio chateado porque tá se criando uma hype bizarra nesse filme. Tá todo mundo falando, ah, esse filme é o filme pro Oscar. Esse vai ser o filme. E eu tô meio que tentando... Eu realmente gosto muito do Coringa. Eu tenho que ser bem sincero. O Batman, né? É um dos meus super-heróis favoritos, né? Mas eu admito que eu não conheço tão a fundo. Porque hoje em dia é assim, né? A gente fala que gosta de um personagem e eles querem que a gente saiba o nome do avô do personagem. Eu não conheço tanto assim a história do universo do Batman. Eu sei... Mais ou menos, eu sei coisas do Coringa, né? Eu sei que ele foi o Capuz Vermelho. É Capuz Vermelho o nome, né? Ele foi... O personagem, Coringa, foi inspirado no Homem que Ri, né? Que é um filme de terror bem antigo. Preto e branco ainda. Só que aí o pessoal tá falando que esse vai ser o filme, sabe? Se for o filme, que maravilha. Tipo, eu quero que realmente esse filme seja muito bom. Eu realmente quero que esse filme toque meu coração como o primeiro trailer tocou. Só que o que eu não quero é que a galera, sabe? Crie uma hype descomunalmente gigante. Que nem foi Esquadrão Suicida. Apesar de que eu já sabia que ia dar ruim desde o começo. Desde o trailer do Queen. Eu tenho medo da galera criar uma hype descomunal. E aí, quando for ver o filme e o filme não atender as expectativas do público, né? Eu tenho medo disso. Aí o pessoal ficar falando que esse filme foi horrível. Esse filme foi muito parado. Foi um filme muito dramático. Foi um filme muito triste, sabe? Eu realmente espero que isso não aconteça. Espero que o pessoal vá para o cinema querendo ver um bom filme. Querendo ver um filme divertido. Um filme que toque o coração delas. Pra falar a verdade, isso é um conselho pra qualquer filme, na real, sabe? Não vá para o cinema esperando ver, tipo, uma perfeita obra de arte, sabe? Vá para o cinema pensando em se divertir. Vá para o cinema esperando que o filme vá tocar seu coração, sabe? É o pensamento que eu levo para assistir qualquer filme. Até os filmes que eu quero muito ver, inclui-se esse, Eu tô indo no cinema com esse pensamento, sabe? Eu vou numa boa, sabe? Eu não vou, tipo, muito surtado. Já fiz isso. Eu já fiz isso várias vezes. Fiz com o Power Rangers, mas não recomendo. Então é isso, pessoal. Coringa é um personagem muito... Eu tô com a camiseta do Coringa. Pois é. Não foi planejado isso agora que eu percebi isso. Espero que vocês tenham curtido esse react. Agora eu vou voltar a enlouquecer, porque eu tenho coisa pra caramba pra resolver. Um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido esse react. Deixe seu comentário falando o que você achou desse trailer. E se você ainda não viu o meu primeiro react do primeiro trailer do Coringa, dá uma checada lá. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou muito viciado no Coringa do Dark Knight. Aí eu gostei tanto desse Coringa que eu fiz uma burrice no auge da minha adolescência. Tipo, eu saía na rua imitando Coringa. Eu botava maquiagem de Coringa e andava nos corredores do colégio do ensino médio. Eu diria, eu não espero fazer isso quando o filme for sair, mas eu tenho certeza que eu vou fazer. Vai ser muito legal. Tchau. Tchau.